3, 2, 1... Abre! Mentira! É, família, eu não falei nada pra vocês, não comuniquei nada pra vocês a respeito disso, mas... Eu trouxe o PC Gaming aqui pra casa da Kedman, e o porquê que eu fiz isso eu vou explicar agora. Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e hoje eu vou falar pra vocês, explicar o motivo do PC Gaming aqui na casa da Kedman. Seguinte, como vocês viram no vídeo anterior, onde eu fiz o primeiro vídeo de GTRP no canal, que inclusive a galera gostou muito, 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 e eu pretendo trazer mais, inclusive eu tô com as programação aí pra fazer de... Tá vídeo de GTRP dia sim, dia não, porque aí todo dia vocês vão saber o dia que vai ter e o dia que não vai ter. Ah, Júlio, mas tu vai misturar as coisas? Vai deixar sair os teus vlogs? Eu não gosto de GTRP, eu não gosto de jogo, vou me desinscrever. Calma, calma, calma. Eu não vou largar os vlogs. Quando eu for postar, eu quero manter normalmente os vlogs, como se nada estivesse acontecendo. Porém, quando chegar o dia sim de GTRP, vai sair o vlog normalmente, como se nada está acontecendo. Porém, como é dia de GTRP, vai sair o GTRP em outro horário, que eu ainda vou falar pra você direitinho. Vou organizar bacaninho, beleza? E eu vou falar pra vocês depois. Mas comenta aí se vocês apoiam essa minha ideia, eu acho sensacional. PC mais enrola, eu trouxe o PC pra cá, porque presta atenção, a gente montou o PC lá, tudo bonitinho, tudo bacaninho. Mas na hora de conectar na internet pra jogar, o que que acontece? Não tinha um cabo que ligava do roteador até o PC. Eu pensava que era que nem notebook, clicava, conectava no Wi-Fi e jogava, mas não é. E só tem esse cabo aqui na casa da Ked, mano. E aí, o que que a gente fez? Colocou esse cabo pra lá. E por que que eu não quis colocar lá pra poder jogar lá? Porque há muitos dias atrás, eu tô devendo pra mim mesmo fazer uma reforma lá no estúdio. Deixar lá um estúdio game mesmo. E eu nunca faço. Toda vez adio. E eu trazendo o PC pra cá, eu vou conseguir ter liberdade de reformar o estúdio. Devagarzinho ali, com calma, bacaninho. Pegou a armada? Entendeu o que eu quero falar? Então assim, vai ficar uns dias indeterminado por aqui, até eu reformar o estúdio que eu já fiz o projeto. Depois eu mostro pra vocês em outro vídeo. Mas enfim, é isso. Eu acho que tá na hora de meu irmãozinho arrumar um emprego pra poder ter seu próprio dinheiro. E esse vai ser o mais novo emprego do meu irmãozinho, mano. Olha isso aqui, velho. Esse setup todo vai ser o trabalho do meu irmãozinho. Porém, aconteceu um imprevisto que foi o quê? Essa TV aqui, ela não ficou com a resolução muito boa. Porque saiu um vídeo anterior no canal sobre GTRP, eu jogando, inclusive a galera gostou demais. Se você não assistiu, vai lá porque você tá perdendo a resenha que foi lá com o Zé Goiaba. Sabe quem é, né? Só indo lá pra vocês saberem. E aí não ficou com a qualidade tão boa. E aí eu fiquei sabendo que precisa de um monitor de 144 Hz. Recomendado pra poder jogar e sair com a boa qualidade. E é por isso que eu comprei esse monitor. Olha isso aqui, família. Esse é o mais novo monitor gamer da gente. Que vai ficar responsável. Vou gravar tudo. Eu vou ter aquilo ali pra poder clarear bem. Tem um webcam. Vou ter isso aqui só de improviso, mas isso aqui ele fica pra cá. E, enfim, vou buscar o Paulo lá em casa, agora, pra poder reagir a isso aqui. E a gente montar pra poder ver aqui o novo local de emprego. Bom, família, tô saindo agora pra buscar o Paulo. E, véi, mal sabe o Paulo que ele tá prestes a jogar em um monitor gamer. Porém, ele não faz ideia, e nem vocês, que ele vai ganhar isso aqui, véi. Eu acho que ele vai ficar muito, extremamente infeliz quando ver o que tem aqui dentro. E vocês vão ficar assim, cara, um, tu comprou isso, mano. Tu comprou isso, isso é muito f***. F***, duas coisas f***. E vocês vão ver a reação dele nesses dois aí. Vamos lá? Bora? Eu não te avisei nada, mas eu tenho duas coisas que tu vai ficar muito feliz quando vê. A primeira tá lá dentro, e a segunda tá aqui, ó. Pra mim? Pra nós. O que que tu acha que é aí? É uma parada muito massa, véi, muito sinistra. Bora entrar pra abrir? Bora, bora. Bora. E aí, Paulo, tá pronto pro seu primeiro dia de emprego? Tô pronto. Paulinho, RP. Chegou o momento de você ver uma parada. Preparado? Feche o olho, feche o olho. Vem. Vem, vem. Vem, vem, isso, isso, parou, 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 parou. Não abre. 3, 2, 1, abre. Abre aí pro chão. Oh, magado. Mentira. Um monitor game fácil. Ainda pisco. E aí? Não é, não. É. Vamos abrir? Bora. Bora. Agora, cadê a falta? 3, 2, 1. É mesmo, abre o chão. Abre aí, moleque. Abre aí, moleque. Vai. 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 Abre logo que eu tô nocioso também. Pum. Vai, vai. Não tem um. Nos canto, nos canto. Ainda não, não, não. Calma. Vamos instalar? Nós pega ele, pega aí, mostra aí pra nós. Tira do plástico, vai. Ele falou que tá uns 3 dias sem conseguir dormir direito, porque presta atenção. Como eu fiz o primeiro teste e não saiu conforme a gente queria, com qualidade, eu falei pra lá, aguarda mais um pouco, eu vou comprar um monitor e aí a gente faz. E aí chegou o momento. Ai, eu vou te desviar aqui, meu irmão. Que vai, mano? Abre logo pra lá. Nossa senhora. Toda vez. Meu Deus. Nossa senhora. É muito top, meu irmão. Mônica, é problema. Bota ele assim em pé, bota ele em pé assim. E aí, Eli? Ok, eu comendo. Eli, esse monitor é de 144 hertz. Eita, nossa. 60 hertz é um top. Imagina 144. Vamos montar, vamos montar. Bora, bora, bora. Vamos montar agora aqui, família. E depois a gente volta com vocês quando tiver montando. Monitor bem prático, né Eli? Isso é bom. Rapidão, questão de menos de um minuto. Vamos montar isso aqui, ó. Nossa. Nossa. Vamos, cara. Você é logo. A topa me mata, doido. Vem, cara. Mostra bem. Agora tu morre, menino. Agora é bom. Bora, bora testar o vídeo. Bora, bora, bora. Vamos embora. Vamos jogar. Um G, um T e um A. Caralho, velho. Rimei, mano. Rimei, rimei. Pronto, família. Depois de tanta labuta, a gente conseguiu colocar, porque tem uns cabos ali que ficam lá para trás. E enfim, deu tudo certo. Agora a gente vai ligar. E aí, Paulo, preparado? Vai, liga. Pode, né? Fora. Como é que liga o monitor? Será que liga automático ou liga? Já vai, não ligou? Não. Espera aí. Não esqueci algum carro. Você tomou nada ali? Não, foi um... O Pé do C e que não ligou. Ah, tá desligado aqui. Como é que você quer? Ah, a extensão lá tá... Não, você falou o cor de cabo. Não foi a extensão? Não. É, ligou. Agora é lindo. Agora é lindo lá. Ai, que bonito. Vai. Meu Deus, eu tô muito ansioso pra jogar. Olha. Nossa. Nossa. Nossa, que pariu. Dá emoção de chorar, mas nunca chorar, velho. E ali, mano, outra coisa, mano. Nem se compara com a qualidade da TV, velho. É, pode tirar disso aqui, tá atrapalhando muito. Vai. Ó, vai se tirar, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. 144 hertz. Olha ali, HDMI. Enfim, as informações. Vai, Paula, arranca. Vixe, eu não tenho unha. Eu grudou. Meu Deus, Paula, não precisa de unha não, Paula. Muzi, Muzi. Ó, ó, o melhor de tudo. Ó, o melhor de tudo. É, sim. E aí, Paulo? Preparado? Agora é ligar a câmera. E aí, nosso instalador. Aqui, ó. Enfim, família. Tá aí. Esse é o novo emprego do meu irmãozinho. E aí, família, esse foi o vídeo de hoje. Tá tudo montadozinho, tá tudo no grau. Só pro Paula jogar. E agora ele vai fazer o primeiro vídeo de GTA RP no canal dele. Assim que sair esse vídeo aqui no canal, já vai ter saído o vídeo no canal dele, entendeu? Ou seja, aguardem. Aguardem aí que vem coisa boa. Então se inscreve muito no canal do Paulo. Deixa muito like. Tamo junto. E esse vídeo, que eu não esqueci disso aqui, nós vamos abrir isso aqui em um vídeo pro teu canal. Agora. Agora? E vamos postar ele no stand. Pronto. Meu Deus, eu tô muito ansioso, velho. Tá? Ó, vou fazer vídeo ainda mais forte também pra você e eu. Eu quero que você se inscreva. Mas enfim, família. Vamos abrir isso aqui no vídeo do canal do Paulo agora. Então assim, vai sair esse vídeo aqui lá. Vamos lá pra ver se já saiu. Não sei se já saiu. Mas enfim, esse aqui fica pro próximo vídeo. Choro, fui. Deixa o like. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho